Que quer namorar, não dá pra esse tipo de relação, eu não sou o cara certo Mas se quiser fica por ficar, eu te prometo que meu corpo te empresta Eu te prometo que meu corpo te empresta Vamos combinar assim, é só ligar pra mim Fala quando quer que eu diga que também te quero Se tá dando certo não mexe pra dar errado É só tu me chamando e quatro, chavalhando rato É só tu me chamando e quatro, chavalhando rato Chapa, chavalhando rato Vamos combinar assim, é só ligar pra mim Fala quando quer que eu diga que também te quero Se tá dando certo não mexe pra dar errado É só tu me chamando e quatro, chavalhando rato É só tu me chamando e quatro, chavalhando rato Chapa, chavalhando rato O Adepato O Adepato O Adepato O Estado O Adepato O Adepato O Adepato Ela falou que quer namorar Não dá Com esse tipo de relação eu não sou o cara certo Mas se quiser ficar pra ficar Eu te prometo que meu corpo te empresta Eu te prometo que meu corpo te empresta